Olá, vamos dar início a mais um programa Debates, Lemões de Diplomática e Brasil em parceria com a TV PUC, com o Canal Universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que diz respeito e interessa particularmente a você. Como está o ar que nós respiramos nas grandes cidades brasileiras? O que ele está causando na gente? Que impacto ele pode gerar na vida, em sociedade? Enfim, a nossa saúde está envolvida nisso. E nós vamos discutir isso com dois especialistas que eu agradeço muito a presença. Eu é que agradeço. Vou apresentar. É a Evangelina Wormitag, ela é médica, doutora em patologia e saúde ambiental, é especialista em patologia clínica e microbiologia pela USP, especialista em gestão de sustentabilidade pela Fundação Getúlio Vargas e é idealizadora e presidenta do Instituto Saúde e Sustentabilidade. Obrigado. Eu que agradeço. Temos também o Walter Figueiredo De Simone, coordenador do programa Clima e Cidades do WRI Brasil. Ele possui graduação em Economia e Estudos Ambientais pela Tuft University, foi coordenador de mobilidade urbana do Instituto Clima e Sociedade, foi superintendente de Economia Verde da Secretaria de Estado do Ambiente no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Nós vamos dar início, então, a essa conversa sobre a qualidade do ar nas cidades, tratando justamente disso. Vamos começar. Evangelina, como é que é que está o ar que nós respiramos nas grandes cidades brasileiras? Bom, o ar, ele é poluído. Na maioria das cidades brasileiras, ele não precisa ser cidades muito grandes. Nós temos, até em zona rural, poluição do ar por conta de queimadas, por exemplo. Mas, obviamente, nas regiões onde são regiões industriais, nós temos a qualidade do ar prejudicada por conta das indústrias, mas nas cidades, em geral, também por conta do transporte, então, emissões de fonte veicular. Nós podemos dizer que todas as cidades que têm monitoramento de qualidade do ar no Brasil, o ar, ele tem uma qualidade inferior ao que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, do ponto de vista de saúde, de proteção à saúde da população. E, obviamente, que são valores que eu diria assim, uma qualidade do ar moderadamente ruim, vamos dizer assim. Não há dúvida que há necessidade da diminuição das emissões para uma qualidade do ar melhor. Malta, me diga uma coisa, o que tem no ar que a gente está arriscado a inspirar? Poxa, muita coisa que a gente não quer colocar no nosso pulmão. Como a Evangelina acabou de mencionar, existem inúmeras fontes que estão trazendo poluição para o nosso dia a dia. No trabalho que a gente faz na WR Brasil, a gente olha para um recorte específico, então, vou falar um pouquinho mais disso. Que são gases que são poluentes locais, mas que também contribuem com as mudanças climáticas. Então, quando a gente fala de qualidade do ar, a gente está falando também de mudanças climáticas. E aí a gente olha bastante para o material particulado e para o ozônio como dois gases que estão aí presentes na atmosfera, causando inúmeros problemas não só para a saúde humana, mas também para o clima global e até mesmo para alguns setores econômicos, por exemplo, a agricultura. Então, o material particulado, ele frequentemente é citado como o principal desses poluentes que a gente discute e ele tem inúmeras fontes. O que é um material particulado? Existem diferentes materiais particulados, mas... Isso é para esclarecer o nosso... Sim, sem dúvida. Então, eu vou falar... Evangeliana, por favor... Complete. Ok. Muito do material particulado que a gente respira nas grandes cidades brasileiras, e certamente que a gente respira bastante aqui em São Paulo, ele vem da queima incompleta de combustíveis fósseis. Então, quando a gente olha para diesel, por exemplo, o processo de combustão do diesel, ele ainda deixa na atmosfera pequenas partículas que ficam no ar e que a gente inspira e que causam uma série de problemas de saúde, especialmente em crianças e idosos, mas certamente em todos nós, que vem dessa queima incompleta, seja de diesel, seja de biomassa, mas dessas fontes de combustão. Bom, a gente falou um pouco da qualidade nas grandes cidades e a Evangeliana mencionou várias dessas fontes muito importantes e a gente ficou surpreso com os trabalhos que a gente tem feito de saber de algumas fontes que complementam essas. Uma delas é a queima de lixo. Acontece muito nas periferias de São Paulo e de outras cidades. É muito comum a queimada de lixo em ambientes urbanos, seja em terrenos baldios ou em outras regiões. Isso causa problemas muito sérios. A gente acabou de fazer um projeto em algumas escolas e isso estava afetando a saúde das crianças. A gente estava medindo a qualidade do ar nesses lugares, a queima de lixo em espaço público estava causando um monte de problema. E o segundo deles é que o aumento do custo do gás e a redução da renda média do brasileiro está fazendo com que as pessoas comecem a queimar lenha em casa. E quando a gente pensava, quando a gente discutia isso, acho que um ano atrás, a gente pensava muito, ah, isso é uma da minha região lá interior de Minas Gerais. Não, isso está acontecendo na cidade de São Paulo. Essa poluição dentro de casa, outra fonte de poluição, então essa queima da biomassa dentro da casa, seja em fogão a lenha, seja em outras coisas para aquecer comida e tudo mais. Então, temos várias fontes dessas emissões. Um dos problemas que a gente tem que a gente não sabe é o certo. Você falou em ozônio também? Falei também em ozônio. O ozônio não é emitido. O ozônio é o resultado de um processo fotoquímico que acontece na atmosfera, da luz do sol com alguns poluentes que são emitidos, também no caso, por emissão de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, óxidos nitrosos ou até mesmo monóxido de carbono, e até mesmo não só do combustível fósseis, mas também os biocombustíveis, eles, em processo fotoquímico, eles se transformam nesse ozônio troposférico, que a gente chama. Que é um ozônio que fica aqui, mais ou menos, no nível onde a gente respira versus o ozônio que fica lá na camada de ozônio um pouco longe da gente e que também causa uma série de problemas respiratórios. E também problemas, por exemplo, em agricultura. A presença de ozônio em regiões de agricultura causa um problema muito sério em crescimento de planta e a quantidade nas lavouras aí pelo Brasil. Helena, você é médica, né? É, pegando já o que ele falou bem dos poluentes, mas eu vou trazer um pouco para o lado da saúde, né? Então, eu ia perguntar, o que acontece com a pessoa que respira tudo isso aí? Isso. Então, o material particulado, ele é emitido e você pode ter desde partículas muito pequenas, abaixo de 2,5 micras ou 1 micra, que é chamado MP2,5. E nós temos o MP10, que seria 10 micras, então que ele é maior. No ponto de vista de saúde, o material particulado que é mais nocivo é o PM2,5, porque esse material particulado, ele entra na árvore respiratória, mas ele chega até o final dela, o alvéolo, onde tem a troca gasosa. E o alvéolo é muito rico de artérias e veias, onde há a troca do oxigênio pelo CO2, por isso que é bem irrigado, vamos dizer assim, e é justamente nesse momento que ele também passa do alvéolo para a circulação sanguínea. Então, todos os danos da poluição do ar por esse poluente, ele vai ser mais, o efeito dele será nocivo do ponto de vista sistêmico. E por isso que, então, há as doenças sistêmicas devido ao material particulado, que não são poucas, ele afeta tanto o sistema nervoso central, o cérebro, o próprio pulmão localmente, mas assim, principalmente o coração. Então, todo o sistema cardíaco e cerebral, do ponto de vista vascular de circulação, ele é atingido. Então, o maior efeito do material particulado 2,5 é o efeito cardiovascular, que é o infarto do coração e o derrame cerebral, o acidente vascular cerebral. Fora isso, ele atinge o sistema, por exemplo, do ponto de vista cerebral, crianças têm alteração do desenvolvimento cognitivo, as crianças têm alteração do desenvolvimento pulmonar, a alteração do sono, a relação de demência em idosos com o material particulado, já bem relatado, o próprio diabetes. Então, é uma série de doenças causadas por ele. Já o material particulado 10, maior, ele vai causar todos os efeitos respiratórios, mas mais superiores. Então, das vias aéreas superiores, a rinite, a sinusite, dor de garganta, pneumonia, por exemplo. Não precisa ser o PM2,5. E em relação ao ozônio, só para complementar o que ele falou, como ele disse, ele é um poluente secundário e ele é formado a partir da luz solar. Então, é uma dica aqui, né? Como é a luz solar, quando você tem a maior proeminência do sol, vamos dizer, na hora do almoço, final da manhã, horário do almoço, que o sol é mais forte, justamente em parques, é o momento que se forma mais o ozônio. Por isso que se diz que não se deve ir ao parque, quando você tem um ar mais poluído por ozônio, nessa hora. Você deve ir ou no final do dia, ou bem início da manhã, quando o sol é mais fraco. Então, isso ajuda a você respirar menos ozônio, né? Vocês têm números a respeito do impacto na saúde? Sim. Do que faz a poluição? Olha, os trabalhos mostram principalmente dois efeitos. A mortalidade e as internações por doenças respiratórias, cardiovasculares. Porque esses são os dados disponíveis públicos em saúde, né? Então, por exemplo, a gente tem uma monta, se você pegar a região metropolitana do Rio de Janeiro e São Paulo, juntos, a gente tem aí 105 mil mortes por conta da poluição do ar. Por ano? Não, não é por ano. É durante, esse estudo, durante oito anos. Então, por ano, vai dar mais ou menos umas oito mil. Por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, a gente tem seis e meio. E no município de São Paulo, 4 mil e 500 mortes por ano. Isso é mais que seis vezes câncer de mama, por exemplo, ou câncer de próstata. E também mais, por exemplo, que AIDS, três vezes mais que AIDS. Mas se você considerar a mortalidade no Brasil por poluição do ar, que são 51 mil mortes segundo a Organização Mundial de Saúde, isso é mais do que acidente de trânsito. 51 mil por quanto? Por ano. Por ano. Por ano. Aí, no caso, por ano. 51 mil mortes. Mas como que a gente pode saber que a responsabilidade é do ar? Então, você pode saber por estudos que estimam isso estatisticamente. É o mesmo estudo que mostrou a responsabilidade do cigarro em relação ao câncer de pulmão. Então, é o mesmo estudo. O que você faz? O caso você estuda durante muitos anos, acompanha uma população grande de 50 a 100 mil pessoas em grandes cidades. E aí, essas pessoas são acompanhadas por 10, 20, 30 anos. E como exemplo, a gente falando do câncer de pulmão, aquelas que desenvolverem câncer de pulmão, você vai ter o grupo que desenvolve e o grupo que não desenvolve. Que a gente chama caso controle. Aí, você vai ver todos os fatores de risco que tinham os casos comparados aos fatores de risco de quem não teve o câncer de pulmão. Quais são os fatores de risco? Fumar, morar numa cidade poluída acima de X concentração por determinados poluentes, por exemplo. A alimentação, vários outros fatores, ser casada, não sei o que você quiser, você estuda comparando as duas. Aquela que tiver, o fator de risco que tiver uma diferença estatística maior, é um fator de risco que se mostra a associação dele com uma doença. Então, qualquer estudo que tenha fator de risco e o desenvolvimento de doença é feito dessa forma. Então, do mesmo jeito que eles descobriram que quem fuma tem mais câncer de pulmão, inclusive tem numericamente o fator de risco, né? A chance, o risco e a chance de se ter o câncer de pulmão quem fuma, é a mesma coisa em relação a uma população que vive numa cidade poluída. Só que, assim, claro que o risco é muito maior desenvolver o câncer em quem fuma. Mas, como muito mais pessoas estão expostas à poluição do ar numa cidade, no final, o risco é maior para a poluição do ar. Essa parte da ciência, da medicina, eu deixo totalmente para a Evangeliana falar. E ela é uma ciência muito bem estabelecida. A gente tem esses dados, essas estatísticas mundialmente, localmente para o Brasil, de uma forma muito explícita. Agora, uma dificuldade que a gente ainda tem na discussão de qualidade do ar é a falta de dados sobre a poluição em si. Tanto o Instituto de Saúde e Santabilidade, quanto o Instituto de Energia e Meio Ambiente já fizeram estudos sobre o status do monitoramento da qualidade do ar no Brasil. A gente tem uma crise de monitoramento da qualidade do ar no Brasil, onde os estados têm obrigação de monitorar para a gente poder entender o que está acontecendo, ou de fazer inventários de poluentes locais, para a gente poder entender de onde estão vindo esses gases, mas isso, na verdade, não acontece. Existem vários estados que medem, existem muito mais que não medem, a maior parte do Brasil não tem uma cobertura apropriada de monitoramento de qualidade do ar. Então, até discutir em detalhes esses números, para a gente poder pegar, então, o montante é esse e está distribuindo da população de tal forma, então, os números, o impacto na saúde, seja mortalidade ou imorbidade, é esse. A gente tem uma dificuldade de construir essa cadeia pela falta de dados primários, pela falta de monitoramento, pela falta de inventários. E, do ponto de vista de política pública, fica muito difícil, então, a gente agir em cima disso e entender de onde estão vindo essas emissões, que tipo de intervenções a gente pode fazer em cima disso, para poder reduzir o impacto na saúde da população e que seja para calcular os custos, que seja para entender quanto é que isso custa para o sistema único de saúde. É a mesma coisa que uma doença. Se você não consegue fazer o diagnóstico e entender o que acontece, você não pode tratar a doença, você não sabe qual é. A mesma coisa em relação ao monitoramento. Então, a falta de monitoramento, ela prejudica muito a gestão de qualidade do ar no Brasil em geral. Nós fizemos uma pesquisa, como citou o Walter, sobre o monitoramento no Brasil, a partir de um questionário que foi conduzido aos órgãos ambientais estaduais pelo Ministério Público Federal e se viu que apenas sete unidades federativas no Brasil monitoram a qualidade do ar. Mas, que são as quatro da região sudeste, Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Você está falando de governo do estado ou município? Governo do estado. Sete unidades federativas. A responsabilidade de se monitorar a poluição é no nível estadual, ela não é do município, ela é do estado. É, na verdade, acho que quase tudo a responsabilidade é do estado. O que é um problema. A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois. E, além da região sudeste, nós temos Rio Grande do Sul e Pernambuco que monitoram. Mas, assim, quando você olha, olha com a lupa esse monitoramento, Rio de Janeiro, por exemplo, onde há mais estações de qualidade do ar, até por conta da Copa e dos Jogos Olímpicos que ele teve, que é aumentar as estações de monitoramento, metade delas são privadas, são medidas indústrias, que têm uma outra finalidade de licenciamento. Então, não se pode, realmente, assim, vamos dizer, há conflito de interesse nessa medida. Então, é lógico que a gente precisa das estações públicas. Então, nesse caso, São Paulo está à frente, nós temos apenas 316 estações. Então, é muito pouco. Por exemplo, Estados Unidos tem 5 mil, a Europa tem 10 mil estações. Então, são só sete unidades federativas com esse problema de terem as estações privadas. E alguns poluentes que deveriam ser mais monitorados, como eu disse, o material particulado 2,5, que hoje em dia é um dos principais, né? Não, por exemplo, já ultrapassou a medida do material particulado 10 em termos de necessidade. Apenas 22% das estações. Então, quer dizer que, na verdade, você reduz para um quarto, se você for ver em termos de poluente, né? Então, realmente, esse é um problema grave que a gente tem no Brasil. E por que isso? Primeiro, porque isso é determinado por uma resolução. Um Programa Nacional de Qualidade do Ar, determinado por uma resolução que não tem a voz de uma lei, né? E, na verdade, não há fiscalização e não há sanção para os Estados por não cumprirem. Então, basicamente, o Estado legisla em causa própria e não tem fim a ser histórico. Mas, assim, na verdade, não é, assim, embora no Conselho Nacional do Meio Ambiente, que é responsável pela determinação das resoluções, além da questão das resoluções não serem, de fato, um dispositivo forte nesse sentido para ser cumprido, nós temos muitas leis que são muito, que beneficiariam muito a diminuição de emissão de poluentes, mas elas não são cumpridas. Dá um exemplo. Por exemplo, em 2007, quando foi determinado, 97, que foi determinada a inspeção veicular, através da Lei Nacional do Trânsito. Então, nenhum Estado. Os Estados deveriam cumprir e fazer a inspeção veicular, mas hoje, no Brasil, nenhum Estado faz. A gente tem um problema, quando a gente fala bastante de qualidade do ar, que está na gênese da discussão de como essa política é implementada, o PRONAR, o Programa Nacional de Qualidade do Ar. Tem várias discussões que são muito válidas e que eu acho que estão sendo colocadas por instituições como o ISS, como o WRI Brasil e vários outros parceiros nossos. Acho que uma discussão muito válida é, uma coisa que a Evangeline já mencionou, o padrão de qualidade do ar que é vigente no Brasil, ele é bom bastante? A resposta é, comparado com aquilo que é sugerido pela Organização Mundial de Saúde, não. A gente está muito aquém. Uma segunda discussão que a gente está começando a estruturar de forma melhor agora é, mas esse padrão que a gente tem hoje, que já é abaixo, ele é cumprido? Tão pouco. Ou a gente nem sabe. Porque a lei, esse arcabouço federal que foi criado para implementar essas regras no Brasil, não são nem leis, ele não foi muito bem desenhado. A gente tem conflitos muito explícitos quando a gente vê uma coisa... Por quê? É uma coisa que é federal, mas ela tem que chegar a um nível do município. E a distribuição das responsabilidades e ferramentas nesses níveis federativos, ela é uma coisa que é totalmente esquizofrênica. Pensa num governo do Estado. Então, o governo do Estado, ele é responsável por monitorar e manter um padrão de qualidade do ar. Está monitorando? Sim. Está dentro do padrão? Sim. Tudo bem. Está monitorando? Sim. Está dentro do padrão? Não. Poxa, então quais são as ferramentas que o Estado tem, então, para controlar a emissão desses poluentes? São poucas. Ou quase nenhuma. Porque, na verdade, a responsabilidade de você legislar sobre fontes, como caminhão, como ônibus, como queimadas, com exceção, acho que talvez de indústrias, está na mão do município. Então, como é que o Estado vai legislar? Por exemplo, que tipo de caminhão pode circular em qual área da cidade, em quais horários? O Estado também não tem essa responsabilidade. Então, o Estado, ele tem toda a responsabilidade de manter o padrão, mas ele não tem necessariamente todo o controle daquelas ferramentas. Então, tem um conflito de incentivos ali. Então, ele não vai nem medir, se ele tiver escolha, por que eu vou medir uma coisa sobre a qual eu não tenho controle e vou ser cobrado e não posso fazer? Então, tem uma discussão anterior e bem interessante sobre a implementação das leis, que é o desenho das leis está certo? E como é que a gente pode influenciar e mudar isso para que o governo federal, o Estado e o município tenham as atribuições certas para a gente poder cobrá-los, mas também as ferramentas certas para poder fazer esse controle, começando com o monitoramento, começando com o inventário de fontes, que a gente não tem. Você citou o ônibus, o caminhão, o automóvel por ter... são eles os responsáveis? Porque a questão é a seguinte, se você faz a regulação, ou seja, se você impõe uma regra que todos têm que obedecer, seja pela forma de uma lei ou de uma manifestação outra, tem que ter mecanismos de sanção também. Se você não cumpriu a lei, o que acontece? Eu vou voltar para a primeira pergunta sobre o transporte, você falou do transporte. Eles são os responsáveis? A resposta que eu tenho para te dar hoje é talvez. Como assim? Provavelmente. Não, eles têm uma parcela. Eles têm uma gigantesca parcela, mas são os principais, são os únicos? A gente, na falta de dados, na falta de inventários, a gente não sabe com detalhe de onde estão vindo quais poluentes e em qual distribuição geográfica. O governo federal tem um inventário de poluição rodoviário muito bem feito, mas ele para aí. As outras fontes, sejam elas as fontes por queimadas, por queima de lixo, etc, etc, que são problemas que, às vezes, olhando de cima para baixo, tudo bem, o transporte... Mas quando a gente olha de baixo para cima, nesse exercício que a gente fez trabalhando com escolas em Cidade Tiradentes, em Brasilândia, o que incomodava, o que estava causando um problema para aquela população local era a queimada do lixo, era o uso da biomassa em casa, era um caminhão passando na porta também. Mas na ausência desses dados completos, dessa leitura completa de um raio-x, de um diagnóstico mais profundo, a gente fica muito ainda trabalhando em achismos. E dentro desses achismos, a gente tem bastante certeza que o transporte é a principal fonte de emissões do qual a gente está discutindo. A verdade, no estado de São Paulo, a CETESB, que é o órgão ambiental estadual, ela tem um inventário de fonte de emissões de poluentes. Então, para São Paulo, a gente consegue entender. Mas, obviamente, ela vê queimada, ela vê toda a parte, quais veículos e qual é a participação de cada tipo de veículo na emissão e as indústrias e algumas outras coisas, como suspensão, etc., por freio de automóvel. O que não tem são essas pequenas, vamos dizer, essa queimada que acontece de lixo, já é algo que ela não tem controle. Outra coisa que ela não tem controle são os geradores que usam diesel. Tem vários prédios, indústrias, sei lá, que usam hospitais, que usam geradores, isso ela não tem controle. Mas, assim, para o Brasil é muito difícil. Posso te dizer com certeza que o nível de poluição do ar no Amazonas, no Pará e no Centro-Oeste, pelas queimadas, é pior, quando tem, na época de inverno, é pior do que nós temos aqui em São Paulo. Além do que em São Paulo, nós temos material particulado que vem da região Amazônica. Amazônica, uma parte do material particulado não é da origem local. Ela vem de longe, de outra bacia aérea. Então, realmente é difícil. Mas quando teve a greve dos caminhoneiros, que o Brasil parou, nós fizemos um estudo e levantamos o nível de poluição por material particulado, o material particulado 10,2,5 e ozônio. E é impressionante. Quando começou a greve, já desce, começa a descer a concentração de poluentes. Antes, todas acima do nível preconizado para a segurança de saúde, pela OMS. Quando começa a greve, desce, todos os poluentes ficam abaixo do nível da OMS. E assim que volta a greve, eles aumentam de novo. Então, a gente sabe que para uma cidade, por exemplo, como São Paulo, região metropolitana, região metropolitana a gente tem indústria, mas para os municípios grandes já não tem mais indústria. Elas saíram das cidades. Então, praticamente, numa grande cidade como São Paulo, é muito importante, é muito evidente a fonte veicular. Que a gente, como foi uma experiência natural a greve dos caminhoneiros, uma situação laboratória ao ar livre, para a gente ver o que aconteceu. Então, mas de fato, os outros lugares não tem. Então, o gestor não consegue ver por onde ele tem que ir, né? E aí a gente entra em uma discussão muito mais complexa do que colocar um filtro numa chaminé. A gente está falando do modelo de transporte de carga e de passageiros de uma cidade, de uma região metropolitana, de um país. A gente está falando de um país que depende do modo rodoviário como modo de transporte de carga. A gente está falando de um país que depende muito do veículo individual motorizado como meio de transporte de passageiros e com crescente participação disso. Como é que a gente resolve esse problema? É um problema muito mais estruturante, é um problema muito mais que depende, de fato, de uma articulação federativa, de um governo federal, de um governo estadual, de um governo municipal, do que a gente conseguir usar um licenciamento ambiental para fazer uma troca de uma tecnologia X dentro de uma indústria Y. E essa é a discussão. É uma discussão que tange não só o desenho das nossas cidades, mas como a gente se move, como a gente move os nossos bens e os nossos passageiros. Uma discussão mais de dimensão, vamos dizer assim, estrutural, né? Se nós tivéssemos trens ao invés de caminhões, levando os produtos para o interior, facilitando o comércio, o transporte, muito possivelmente nós não teríamos a poluição a que você se refere fora do período da greve dos caminhoneses, né? A gente pode começar a discutir como os bens e as pessoas se movem dentro de uma cidade, como é que a gente consegue ter mais transporte. Aí a gente mistura as leis, né? A gente começa a sair de um ambiente que é exclusivamente de uma legislação de qualidade do ar e a gente vai falar da lei de mobilidade urbana. A gente vai começar a falar sobre a necessidade de a gente ter uma cidade que primeiro respeita o pedestre, depois tem infraestrutura para o pedestre, depois para o ciclista, depois para o transporte público, depois para o transporte de carga e depois para o carro. Que é uma lei que vai melhorar a qualidade do ar, se a gente conseguir implementá-la de fato. E é muito confuso porque ela também depende de vários setores, como ele está falando. Bom, a gente aí entra em mobilidade urbana a transporte. Mas quem faz a gestão da qualidade do ar são as secretarias de meio ambiente ou o Ministério do Meio Ambiente. Quem paga a conta da má qualidade do ar é a saúde. E quem tem que tomar as providências e investir, por exemplo, é uma secretaria de transportes. Como diz o professor Paulo, assim, é impossível se não houver uma comunicação, né? E uma transversalidade nesse sentido para que haja um diálogo e que as decisões sejam de fato tomadas. Porque a saúde, quando vai apresentar o problema para o meio ambiente, eles fizeram a mesma pergunta que você me fez. Bom, mas como é que se calcula as mortes? Aí eu falo, se calcula por estudo? Ah, mas isso é estudo, isso é estimativa. Claro, você não vê como um acidente de trânsito a pessoa está telada e morta do lado do carro que acabou. Então, é muito difícil esse diálogo, né? É bem complicado nesse sentido. Porque quando você chega para o tomador de decisão, é isso. Ah, por exemplo, São Paulo hoje tem uma obrigação de começar a limpar a frota de ônibus. São Paulo é uma exceção. Mas eu vou chegar para um operador... Tem uma lei. O que é limpar a frota de ônibus? É fazer uma transição da tecnologia dos ônibus para tecnologias mais limpas. Houve uma mudança na lei do clima da cidade de São Paulo, que estabelece limites de poluentes locais que exigem que São Paulo tenha uma frota carbono zero ou de baixos poluentes nos próximos décadas. Em resumo, quer dizer, substituir o diesel por combustíveis limpos, por uma matriz energética limpa, seja um biodiesel, seja um ônibus elétrico. Então, ele tem, na verdade, uma meta de reduções em porcentagem de poluentes e para isso ele tem que usar essa tecnologia limpa. E aí você vai chegar para um secretário de transporte que está pensando no sistema de transporte público dele que é complexo, que é caro. E você fala, vamos trocar a sua tecnologia por uma tecnologia limpa. Que benefício que eu tenho? Hoje a gente sabe que até os custos de operação da frota no longo prazo eles até se pagam. Mas os principais benefícios estão, por exemplo, no custo da saúde pública. O custo da sua saúde pública vai melhorar. Mas ele fala, mas esse orçamento não é meu. O meu problema é transporte. Então, é uma discussão que ela tem que chegar muito de cima para baixo do ponto de vista político que a gente tem que ter uma mobilização de um tomador de decisão que não está naquela caixinha. Então, a necessidade de tratar isso de uma forma transversal dentro do próprio governo ela é muito profunda, porque a gente está falando de saúde, a gente está falando de criança, a gente está falando de idoso mas a gente está falando das soluções que não estão necessariamente interessadas nesse universo dentro da sua gestão do dia a dia. E assim, não é por falta de conhecimento, porque o Brasil é um dos cinco países que mais publicam sobre o assunto. Então, não falta evidência científica. O que falta é a vontade política de um gestor de fato, porque tudo que se tem em termos de gestão e política pública é atrasado mais de dez anos. Eu vou te dar dois exemplos. Um, nós tínhamos a política municipal de mudança do clima que se iniciou, que foi implementada em 2009. São Paulo. São Paulo. Mas tem para o Brasil. Mas para São Paulo, vou dar o exemplo de São Paulo, 2009. Em 2018, era determinado nessa lei que os ônibus deveriam ter combustíveis limpos, ter uma frota limpa. Aí, quando se viu que não ia ser cumprido, isso depois de nove anos, então se iniciou uma discussão que daí várias organizações do terceiro setor, nós a que estávamos presentes nessa discussão, se mostrou que não ia ser cumprido. E aí foi feita uma nova lei em 2018 para substituir esse artigo da lei de mudança do clima. Então, a gente teve pelo menos um atraso de 10, que não é só 10, porque agora, pela nova lei, até 2020 precisa-se cumprir tanto. Até cumprir tudo vai ser 2030. Um outro exemplo é o padrão de qualidade do ar. Para mim, isso é um dos problemas maiores que a gente tem no Brasil. Para explicar para quem nos está assistindo, o que é o padrão de qualidade do ar? Ele é uma referência. É como se fosse a febre. A gente sabe que febre, a gente diz que uma pessoa tem febre quando tem uma temperatura acima de 37,5. E a partir disso, o médico trata a febre. No caso, é como se o Brasil decidisse que febre para ele fosse ser 40 graus e não fosse ser o 37,5. E as pessoas que tivessem entre 37 e 40 graus não iriam ser tratadas. E morreriam, seriam internadas, aumentaria a internação, blá, blá. Então, no caso do padrão de qualidade do ar, é a mesma coisa. Então, para o material particular do 2,5 significa o seguinte, que a Organização Mundial de Saúde diz assim, não pode ultrapassar a média anual de 10 microgramas por metro cúbico. Mas acontece que no Brasil o valor é muito mais alto. Então, aquilo que é comunicado em relatório de qualidade do ar, que um gestor vai ler, ou um médico vai ler, ou qualquer técnico vai ler, o que vai acontecer? No caso do material particulado, para a Organização Mundial de Saúde, que é 50, no Brasil é 120. Então, entre 50 e 120, ele vai dizer que o ar não está poluído. E as pessoas recebem essa informação. Elas não podem, não têm o direito de se proteger ou de tomar qualquer outra iniciativa. E nem o próprio município também tome iniciativas. Por exemplo, na França, Paris, Londres, se tiver um nível de poluição já acima do que preconiza a Organização Mundial de Saúde, eles pedem para as crianças não irem para a escola, eles dão gratuidade do bilhete do metrô para as pessoas poderem usar o metrô e deixar seus carros em casa. Eles proíbem a circulação de carro na zona central para diminuir a poluição. Uma série de iniciativas, coloca na televisão, coloca no rádio, aqui a gente nunca ouve. A cidade do México, eles fazem previsão, eles trabalham com previsão de 48 horas, eles têm um modelo, porque eles investiram nisso, então eles têm muita gente trabalhando com isso. Então, a cidade, ela faz baseada em dados, tanto de clima quanto de poluentes, eles conseguem estimar nas próximas 48 horas, mais ou menos, como é que vão estar os poluentes locais. E eles acertam bem. E com isso, eles conseguem, através de um aplicativo que a prefeitura faz a gestão, mandar dicas, porque você vai lá e cadastra, você monta o seu perfil, você fala, ó, eu tenho um filho de 3 anos de idade. E aí eles vão mandando notícias, eles vão comunicando com o cidadão, proporcional àquele teu perfil. Então, cara, se você tem um filho asmático, ele vai te avisar, olha, amanhã, durante o almoço, não leva teu filho no parque. Ou amanhã, não deixa a criança brincar do lado de fora. Por um lado, eles fazem essa comunicação com o cidadão. Por outro lado, eles têm os controles. Como eles fazem a inspeção veicular, eles fazem o controle, olha, amanhã, carro com final 1, 2 e 3 não circula. Para não piorar ainda mais uma coisa que vai estar ruim. Caminhão que está dentro do programa X de limpeza de frota pode circular. Caminhão que não estiver dentro não pode circular. Então, existem mecanismos hoje em dia que muitos municípios estão usando, mas que aqui no Brasil a gente não usa. Eu acho excelente essa sua contribuição, porque eu estava pensando assim, dizer, um tempo atrás, eu tive num debate onde me foi relatado que, por exemplo, São Paulo tinha 500 quilômetros de trilhos de bonde. Nós não temos 100 de metrô hoje em dia. E esses trilhos foram enterrados para viabilizar o ônibus como o principal meio de transporte coletivo. Acabaram com o bonde, período da ditadura, para poder facilitar os negócios. Com esse tipo de percepção, você fica falando assim, bom, quando uma cidade se organiza para facilitar os negócios, para facilitar o lucro, nós temos esse descaso com os controles ambientais, nós temos o descaso com a saúde pública e tal. E a gente poderia imaginar, bom, isso é da natureza do bicho, é o capitalismo que gera isso nessa forma atual. Mas o que você está mostrando é que existem caminhos, mesmo dentro do modelo atual, para poder minimizar os danos. Então, o que eu queria que vocês entrassem um pouco, é no tema, nós temos algum tipo de tecnologia já desenvolvida que possa limitar a emissão de poluentes, por exemplo, no caso veicular, nós temos... O que os outros países fazem nessa situação? Pode começar. Eu vou te dar um exemplo. Existe um programa de controle de poluição veicular no Brasil, e ele se chama PROCONV, a sigla dele. E são... Ele tem várias fases, ele foi implementado na década de 80, foi muito importante para a redução. Ele, por exemplo, ele é responsável por mudanças tecnológicas nos veículos para diminuir a emissão de poluentes. Então, na década de 80, ele foi muito importante, colocaram os catalisadores e tal. Então, por exemplo, a tecnologia, nós temos uma fase anterior à Europa e Estados Unidos, que já implementaram essa fase há 10 anos atrás, 12, 10 anos atrás. Nós estamos atrasados 10, 12. Foi feita uma revisão do programa aqui no Brasil o ano passado. E eles determinaram a mudança dessa fase, que já está implementada há 12 anos no resto do mundo, inclusive China, Índia, para iniciar em 2023. Foi um embate muito grande, e a organização da sociedade civil perdeu nesse embate. Contra quem? Os órgãos ambientais e a indústria, o setor industrial e tal, que defenderam iniciar só daqui a 5 anos. Para você ter uma ideia, no Brasil há fábricas que fabricam um motor que é mais limpo, mas eles exportam. Não usam aqui e exportam. Então, é um contrassenso total. Então, eles mesmos, assim, definiram só iniciar em 2023. Obviamente que tem... E é uma decisão política, né? É uma decisão política. Tecnicamente, isso está resolvido. Está resolvido. Não tem problema. Eles poderiam dizer, ah, mas até a gente começar a produzir. Não, eles já produzem e exportam. Então, por que começar em 2023? Então, é isso que é inaceitável. Eles têm uma necessidade de vender os carros que já são obsoletos. Então, uma determinação dessa para o Brasil. Então, é tão absurdo que você não dá, assim, para conceber uma situação como essa. Então, esse é um exemplo muito claro. É a mesma coisa que o padrão. Porque se a gente diminuir o padrão, a gestão tem que ser feita para atingir aquela meta. Se a meta é alta, por que ele vai mudar? Faz 10 anos, se você olhar o relatório da CETEDES, faz 10 anos que a média de concentração de material particulado é acima da OMS e muito alta. Não é muito pouco acima, é muito acima. Embora, ultimamente, tenha caído um pouco, mas não é suficiente. Ela está a um nível que é prejudicial à saúde. Mas sabe quanto já faz? Em 2005. Então, são praticamente 14 anos que já existe o guia da OMS. O Brasil é o penúltimo país no mundo a atualizar os padrões. Só perde para a Turquia. E nisso, acho que é importante ressaltar que a gente sabe o que fazer. Existem novas tecnologias que estão abrindo ainda mais portas. Acho que a gente tem que olhar duas coisas. Uma coisa é, a gente precisa falar sobre monitoramento, a gente precisa falar sobre inventários, a gente precisa falar sobre toda a parte que conecta a ciência com a política pública. Isso é uma coisa que a gente precisa fortalecer e ressaltar. E existem dezenas de especialistas no Brasil, existem empresas, existem técnicas como o setor público que sabem fazer esse tipo de trabalho. A gente tem que dedicar atenção e recursos e fazer com que essa obrigação seja cumprida. A gente precisa monitorar de forma séria. Existem até novas tecnologias que permitem a gente até se aprofundar mais. Existem trabalhos que são feitos com monitores móveis. Acho que nas duas nossas instituições a gente está trabalhando com esses novos sensores móveis que podem ser colocados em casas ou em locais para começar a medir e trazer essa discussão. É uma coisa pontual, ela nunca vai substituir um sistema de monitoramento, mas ele pode aproximar da população essa discussão, para as pessoas começarem a entender com o nível de exposição que elas têm a esses poluentes essa discussão. E mesmo sem o monitoramento, que ele está falando, com sensores mais de baixo custo, vamos dizer assim, ou manuais que poderiam ser usados, existe hoje a medida da qualidade do ar via satélite. Que foi um projeto que a gente acabou de terminar no WRI, a gente usou um sistema de inteligência artificial para fazer uma previsão de qual seria a concentração de material particular do 2.5 baseada em imagens de satélite. A NASA tem e, por exemplo, a Europa utiliza as imagens de satélite já para transmitir, comunicar à população o nível de qualidade do ar em paralelo aos órgãos ambientais. O que seria bastante importante no Brasil, porque como a gente tem um padrão muito alto nacional, então precisaria primeiro medir paralelamente que isso seria uma saída e você transmitir de acordo com o padrão de segurança que deveria ser, entendeu? Então, até desse lado do monitoramento, a gente está avançando, a gente tem como avançar. Eu acho que um ponto que a Evangélia levantou, vários dos grandes especialistas globais nessa discussão, eles estão no Brasil, a gente tem vários nomes em vários campos. A gente tem o professor Paulo Saldiva, a gente tem o Paulo Artacho, a gente tem Maria de Fátima. A gente tem esses grandes nomes que estão prontos e querendo e prontos para contribuir dentro dessa parte de ciência. Então, isso aqui a gente já tem e a gente tem até liderança nisso em termos acadêmicos e de pesquisa. E, por outro lado, nas soluções, a gente tem soluções que vão desde o simples até o complexo. No lado mais complexo, que também não é tão complexo assim, a gente, por exemplo, tem a tecnologia do ônibus elétrico hoje entrando como uma solução para uma série de coisas. Já é viável, já é produzido no Brasil, aqui em Campinas já tem fábrica produzindo ônibus elétrico que pode ser já incorporado como uma forma de reduzir a emissão de poluentes locais e de gases de efeito estufa em termos de qualidade do ar, melhorar a qualidade do ar em áreas que são servidas por sistemas de ônibus. Então, acho que tem até uma discussão do território da cidade que é importante. Quem usa o ônibus e quem se beneficiaria de uma melhoria da qualidade do ar sendo o usuário do ônibus. Deixa eu entrar aí porque eu acho que essa questão é importante. Nós estamos numa região metropolitana que tem mais de 20 milhões de habitantes, aqui no caso de São Paulo. Sim. A poluição é a mesma nos jardins e no Grajaú? Quer dizer, a gente tem um nível de desigualdade presente no território que eu fico em dúvida. O ar não tem fronteira. Quer dizer, essa poluição é diferenciada dentro da cidade? Não vamos dizer assim por bairro, mas, por exemplo, os corredores de ônibus. As pessoas que estão nos corredores de ônibus, elas respiram muito mais poluente de quem não está no corredor de ônibus. Não importa o bairro, desde que o corredor de ônibus atravesse todos os bairros, todos os bairros vão ter níveis altos de emissão. Então, existe sim uma diferença. As pessoas de menor renda são muito mais afetadas pela poluição do ar por várias razões. Uma delas é o próprio corredor, porque ela vai ficar muito mais tempo no ônibus para chegar na sua casa, então ela vai respirar muito mais poluente do que uma pessoa que, por exemplo, está dentro do seu carro, com o vidro fechado, que não está no corredor onde tem o diesel. Então, existe uma diferença muito grande. E essas pessoas de menor renda, elas também têm menor acesso à saúde e a medicamento, etc. Então, isso também facilita com que ela possa adoecer mais em relação à poluição do ar. Então, existe já um georreferenciamento, a gente pode ver, se você pegar as doenças cardíacas, diabetes, respiratórias, e plotar no mapa do município de São Paulo, claramente, em lugares da periferia, você vai ter uma situação muito pior do que no centro. Assim como você tem mais queimadas irregulares, seja de lixo ou de regiões com vegetação. Eu acho que o ponto da desigualdade temporal, o cara que passa três, quatro horas por dia sendo exposto a poluentes versus quem pega meia hora vai daqui até ali onde precisa ir, já é um recorte gigantesco. E o que eu mencionei no início, já tem gente trocando gás de cozinha por biomassa, então, é um outro recorte econômico que está piorando uma qualidade do ar interna, indoors, não é uma qualidade do ar externa, mas que dialoga com o que a gente está falando. Tem um recorte de desigualdade. E uma cidade que cada vez mais prioriza o espaço público que é destinado para soluções privadas, vamos dizer assim, o carro, o carro versus o espaço, seja do trem, ou seja do ônibus, ou seja do que quer que seja, que seja do bonde, a disputa é essa, a disputa é menos do bonde ou do VLT, com o ônibus, mais do ônibus com o espaço que é ocupado pelo carro. Essa é uma discussão antiga, de que eu acho que os dados da NTP mostravam, você tem 30% das viagens sendo feitas por carro, mais 80% do espaço viário destinado a ele e 80% dos investimentos públicos sendo direcionados a ele. Então, tem uma discussão de o quanto do orçamento público está indo para resolver problemas estruturais de uma cidade que beneficia grupos mais vulneráveis, sejam aqueles que vivem em uma periferia para facilitar a vida dele, que ele chegue mais rápido e com o meio de transporte mais limpo, ou ele está indo para pavimentar mais rodovia, para ter mais carro rodando. Olha, se eu entendo bem os argumentos que vocês estão colocando, vocês estão se contrapondo à gestão neoliberal, porque a gestão neoliberal pede um Estado mínimo e uma liberdade maior para a iniciativa privada. Vocês estão pedindo mais regulação, quer dizer, mais presença do Estado controlando a vida da sociedade e mais investimento público no sistema do transporte público. É isso mesmo? Vocês têm uma visão de que o neoliberalismo é também responsável por essa situação? Eu não chegaria no nível do detalhe de dizer que é o neoliberalismo ou não. Eu dizia que as regras são mal feitas e até as que existem não são cumpridas. A gente pode chegar, a gente pode discutir se... Seria pior? Se pode ser pior, se pode ser melhor, eu não sei. Mas o ponto é que a gente precisa definir melhor essas regras e a gente precisa ter certeza que elas são cumpridas. O cumprimento das regras, seja pelo setor privado, seja pelo próprio setor público, ele também não é cumprido. Eu acho que a gente tem... Acho que a discussão ela é super pertinente, essa discussão do neoliberalismo, só que a gente ainda vê que muitas das regras que são definidas não são cumpridas por quem quer que seja, seja uma empresa pública ou uma empresa privada, seja por um sistema de concessão público, seja por um sistema de concessão privado. O nosso problema é mais embaixo, o nosso problema está na definição da regra do jogo e de nós como uma sociedade termos formas de monitorar e de exercer as nossas pressões das quais a gente pode exercer de que isso seja cumprido. Eu diria isso, eu acho que a gente vive uma crise de valores, né, de princípios, nós não temos governantes que de fato nenhum governante quer se contrapor a população por essas questões de mobilidade, etc., mas tem, eu acho que tudo começaria a se resolver se a população tivesse acesso, ela tem acesso a informação, mas se ela se apropriasse do tema. Por que a população não conhece no Brasil esse tema? Por conta dos padrões, porque como eles são altos, a notícia não chega. Está tudo certo. Está tudo certo, então ele não, até se você fizer uma pesquisa, a gente até fez, os brasileiros acham que tem poluição do ar, eles sentem isso, mas isso não é divulgado como deveria ser divulgado na mídia, que as pessoas pudessem se proteger, ela não tem noção desse nível, do nível do problema. Então, a partir do momento que a população passasse a ter conhecimento, ela poderia exercer o seu direito, ela poderia eleger uma pessoa que poderia ter coragem de enfrentar esse problema. Então, eu acho que é por aí, eu acho que nós não temos governantes hoje, essa questão dos valores é muito importante e a população não tem o conhecimento suficiente para fazer a pressão como o Walter colocou. A questão ambiental, se qualidade do ar pode ser chamada por uma questão ambiental, mas isso também se aplica à questão de mudança climática, que é uma questão ambiental, mas é muito maior do que isso, ela não tem dono no Brasil, ela não tem partido político, ela não tem ideologia política. As discussões ambientais no Brasil, elas são deixadas de lado, elas são colocadas em quinto, sexto, sétimo, oitava, nona importância de uma forma bem geral e restrita. E eu acho que isso está conectado com a falta de conhecimento, está conectado com a falta de apropriação da população sobre entender de onde está vindo essa poluição, o que ela está causando no meu filho e como é que a gente pode resolver isso? Como é que eu posso eleger alguém, um vereador, um deputado, um prefeito, um presidente, que vai me ajudar a meu filho não ter asma, não ter crise de bronquite? Esse é um ponto, porque quem conhece o problema do ar é quem tem uma doença que responde imediatamente à piora do ar. Então a asma e as pessoas que têm asma é um exemplo disso. O problema da poluição do ar é que a doença ela é crônica, ela vai levar muitos anos para aparecer, então a pessoa não se liga. Segundo, que o ar é invisível, se você vê uma água suja você se recusa a tomar, mas você não vê o ar sujo e também você não tem opção de não respirar aquele ar, você teria que sair muito longe para não respirar, você não tem uma garrafinha de ar puro para respirar. Você não tem escolha, né? Não tem escolha, é a mesma coisa a água você tem, então você tem uma garrafinha de água limpa, se você vai lá e compra, mas o ar não é assim, então ele é invisível e assim, o adoecimento do ar é muito maior do que a água. Hoje ele é líder ambiental em adoecimento e mortalidade, não se compara. E outra coisa, se você ficar doente por causa da água, o que você vai ter? Uma diarreia que vai se resolver em dois dias. O ar não é assim, é muito mais grave o que ele causa. Por exemplo, uma criança com asma, ela vai provavelmente ser hospitalizada para poder combater a crise que ela tem, né? Walter, você ia falar? Eu ia falar duas coisas, uma é que a gente tem um meio termo que por um lado ele é bom porque a coisa não está tão ruim quanto ela está em lugares como Nova Delhi, como Beijing, onde você consegue enxergar o problema da qualidade do ar. Ainda bem que não estamos nesse nível. Por outro lado, isso não torna esse tema um termo de interesse de importância política, porque ele de fato é invisível. a coisa vai crescendo, vai se tornando crônica, vai se tornando sistêmica sem que ela seja visível. E tem quem tem escolha, tem quem possa sair de São Paulo no fim de semana para ir para uma casa de praia, para ir para uma casa da montanha, mas essa não é a realidade de 95, 99% dos brasileiros. Então, como é que a gente consegue lidar com isso de uma forma estruturante? É um desafio gigantesco e você pode escolher como você quer tratar ele. Ele pode ser uma questão ambiental, ele pode ser uma questão de saúde, ele pode ser uma questão econômica, ele pode ser uma questão tecnológica. Você pode criar uma narrativa que te interessa e que te move, que ajuda a mover os nossos políticos numa direção comum, porque a gente precisa que todo mundo se apodere desse tema, em todo o espectro político. E a gente não está conseguindo fazer isso do jeito que a gente deveria. E isso tende a piorar. Então, a gente tem um desafio muito grande. só para você imaginar ou entender a gravidade do problema, esse ano, o tema mundial da ONU foi poluição do ar. E de 10 prioridades em saúde, a ONU e a OMS elencaram a poluição do ar e mudança do clima como a primeira prioridade. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, eu vou pedir para vocês, em um minuto cada um, dizendo assim, quais são as primeiras iniciativas que deveriam ser tomadas para enfrentar esse problema? Você olha para mim para começar, né? Eu acho que a gente precisa de informação. Eu começaria com informação e dados. Eu começaria cobrando e montando o sistema de monitoramento, seja oficial via uma prefeitura ou via um estado, seja ele hackeado, no melhor sentido da palavra, por iniciativas da sociedade civil, seja usando esses monitores móveis que vão chegar a um nível muito micro numa escola, num hospital, seja num nível macro usando essas imagens de satélite, a gente precisa de conectar a ciência que existe com a situação real da população e humanizar esses dados. A gente precisa trazer e mostrar para as pessoas, olha, está aqui a informação, está aqui como é que isso traduz para você, para o seu pai, para o seu filho, porque é isso, é um exemplo muito claro onde é um problema local, um problema que tem todo um embasamento científico gigantesco e que tem um respaldo individual que toca no coração das pessoas. Eu com o pai de um filho que tem crise respiratória o tempo inteiro, eu não sou a exceção, eu sou a regra. Eu sou a regra dentro da região metropolitana de São Paulo como um todo. Como a gente consegue transformar isso numa discussão, num debate e num ponto político, no melhor sentido da palavra, que seja pautado nas eleições do ano que vem, que seja pautado num ambiente local de bairro, mas que a gente comece a falar sobre isso. Obrigado. E o Instituto de Saúde e Sustentabilidade, o que propõe assim, Eu estou junto com o Walter, eu acho que a informação é extremamente importante e eu acho que seria muito honesto e justo se os governantes se apropriassem do tema e informassem a população da real situação que ela vive e do como ela precisa se proteger em relação à saúde. A informação para a população tem que ter o diagnóstico da qualidade do ar. Só para ela só importa se o ar está bom ou se está ruim, mas o mais importante é o que aquilo causa para a sua saúde e o que ela pode fazer para a sua própria defesa nesse sentido. E, obviamente, que eu acho que a partir disso a população poderia se apropriar do tema e escolher os governantes que de fato vão defendê-la em relação ao tema. Quer dizer, nós voltamos ao tema da democracia e da participação. Exato. É incrível como a gente dá voltas e chega na mesma parte. Não importa a tecnologia de como a informação é feita, ela tem que ser feita. Tá bom. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, acho que foi muito esclarecedor. Nós ficamos mais angustiados com as informações, mas é importante ter a informação para dar o ponto de partida de mudança nas políticas. E quero agradecer também a você que nos acompanhou nessa discussão. Aguarde que nós vamos ter mais. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto